Graças a Deus, saímos daqui dia 14 do mês passado, de agosto, hoje, quase um mês, fizemos uma viagem maravilhosa, fizemos uma viagem maravilhosa, vendemos as panelas, descemos aqui pela caiaca, saímos em Barralonga, sem peixe, fomos em São José do Goiabau, subimos para o município de São Domingo do Prata, saímos em Elvinote, saímos no Taboão, depois saímos no Gesteiro, hoje saímos lá do Gesteiro, chegamos aqui, tivemos um pequeno problema, hoje com a erva minha, com o meu ureia lá no coche, e aí ela chegou com a corca danada, mas graças a Deus chegamos em casa, andemos mais de 300 quilômetros, mas foi uma viagem maravilhosa, negociamos animal, vendemos as panelas, tudo graças a Deus, e eu e meus dois companheiros, a viagem chegou perfeita, viagem melhor do que essa, só outra, porque essa foi perfeita, tudo que nós combinou saímos, graças a Deus, eu e o companheiro Célio. É, eu mori, porque eu vou estar falando aqui, a viagem foi boa, 28 dias viajamos por um mundo afora, não é fácil, né, porque numa sorte, principalmente, é dificuldade danada para mexer com o animal, ponto de carro, mas tudo que a gente faz na estrada de terra é muito bom, a viagem foi muito boa, viajamos 28 dias, passei em muitos lugares de gente boa, bem acolhido com as pessoas, todo mundo que a gente passou. Fizemos muita festa, fizemos muita festa. Tomamos umas cachaça boas, comemos bastante galinha com o macarrão. Teve muito churrascão, cachaça, cerveja, coca-cola, teve tudo que nós tínhamos direito, até doce essa viagem saiu. A viagem teve muito boa, a viagem foi perfeita, recentemente, a viagem foi perfeita, que acompanhado nós, tudo tranquilo, beleza, como caso, e agora, como eu falei, soltar os animais para descansar, e nós também descansarmos, porque a viagem é cansativa, ela é com a tropa, cansa a mim. Agora, não, graças a Deus, é soltar os animais, preparar para outro, porque agora é só outra viagem, porque, graças a Deus, essa chegou no fim, mas foi perfeita, tudo que nós queríamos, nós conseguíamos, porque, ela foi perfeita, foi tudo certinho. Demos uns negócios de animal, negociamos, vendemos a mercadoria toda, e, enfim, foi tudo perfeito, até churrascão nós fizemos lá, fizemos até festa lá, na fazenda de alguns amigos nossos, lá na zona da Márcia, que é onde nós estávamos, nós estivemos viajando, graças a Deus, e quando eu chego aqui, eu estou muito feliz, mas, quando eu chego lá, eu estou muito feliz, quando eu chego aqui, eu sou muito feliz, mas quando nós estamos viajando na zona da Márcia também, é tranquilo, a gente se sente muito bem. E a tropa é sim, a tropa é igual viajar com o Morilho, com o Zé, porque aqui, na Pachoeira, tropa, poucas pessoas que viajam com a tropa, então, a Morilho e o Zé estão nessa rotina, e, graças a Deus, eu vou continuar, porque a vitropeira é boa.